Porque perdeu para o Flamengo por 3 a 2 e foi um amasso rubro-negro, pelo menos no primeiro tempo. Ah, foi no primeiro tempo, sem dúvida. Foi muito esse jogo, assim, diz muito para mim o que foi o ano do Flamengo, principalmente, né? Um ano de oscilações, porque fez um primeiro tempo daquele time campeão da Copa do Brasil, campeão carioca, que deu aquela esperança de ter um ano também de brigar pela Libertadores, ou até pelo Brasileirão também, porque foi atropelo, né? Posse de bola, chance de gol, finalização. O Inter, que é a melhor sequência aí de invencibilidade no campeonato, essa reação incrível com o Roger, que ainda sonhava com o título, parecia que era um time que não brigava por nada, porque não tinha nem reação dentro da partida. E olha que tem um time que está muito bem estruturado e com confiança, né? O Wesley, pelo lado esquerdo, faz um campeonato maravilhoso, um dos artilheiros do campeonato. O Alan Patrick, para mim, é um baita de um camisa 10. O Ene Valencia, atacante de seleção, enfim. Mas o Flamengo realmente fez um primeiro tempo espetacular. Digno do torcedor que lotou mais uma vez o Maracanã, se empolgar. E olha que o Felipe Luiz deixou o Gabigol no banco, não colocou para jogar. Já tinha tirado no intervalo do jogo contra o Fortaleza. Foi com uma formação diferente, né? Três jogadores de mais mobilidade e velocidade. Bruno Henrique, o Michael, o Plata, o Gerson um pouquinho mais adiantado, porque ele entrou com Everton Araújo de volante ao lado do De La Cruz. Então era um time ousado, um time indo para frente, um time com proposta ofensiva. Mas quando vira para o segundo tempo, aí é o Flamengo que decepcionou na Libertadores. É o Flamengo que no Brasileirão também teve alguns tropeços. Porque mérito do Inter, cresce de produção, melhora, mas o Flamengo faz um segundo tempo bem ruim. Então foram muitos distintos tempos do Flamengo e do Inter também. Mas eu estou falando do Flamengo que jogava em casa, me mostrou muito isso. E por pouco, o Internacional não empata o jogo. Até mereceu no segundo tempo empatar o jogo pelas chances que ele criou. É, a gente está vendo agora as chances do segundo tempo. Aí o golaço do Wesley, talvez um dos mais bonitos do Campeonato Brasileiro. Mas a gente vai ver na sequência outros gols, o gol ainda do 3x2, os gols que foram perdidos pelo Internacional. Que vinha de uma sequência de invencibilidade muito grande com o Roger, não é, André? 16, né? 16 já, né? Eram 16 partidas. E vale lembrar que o Roger, em 23 jogos, ele perdeu na estreia para o Botafogo, no Newton Santos. Depois só tinha perdido uma partida para o Atlético Goianiense. Então é um excelente trabalho também do Roger. Não há a menor dúvida. É perigoso que esse resultado, por significar o fim das possibilidades de troféu para o Internacional, mude a nota na cabeça das pessoas a respeito do trabalho que o Roger vem fazendo, né? Quando, na verdade, falar em título para o Internacional ao longo de todo o Campeonato Brasileiro nunca foi algo que fez sentido. E as possibilidades, matematicamente, eram muito pequenas. Sim, o Inter fez uma má partida hoje, em especial no primeiro tempo. Não esteve à altura da ocasião. Foi merecendo, gradativamente, levar mais gols do Flamengo. O resultado de 3 a 0 no intervalo, ele reproduzia, né? Era compatível com o que acontecia em campo. No segundo tempo, o Inter mudou. Teve mais atitude, pressionou o Flamengo, criou, fez dois gols. Poderia ter empatado o jogo. Eventualmente, tem reclamações em relação à arbitragem, mas eu não acho que tenha sido nada fora do normal. É algo que acontece em todas as partidas, principalmente com essa nossa cultura de querer explicar o resultado pelo desempenho do árbitro e não pelo desempenho dos times. Agora, o desempenho do Roger é sensacional. Recupera o Internacional no ano, classifica, ou pelo menos coloca o Internacional numa projeção de classificação à fase de grupos da Libertadores do ano que vem, o que eu imagino, no momento em que houve mexida na comissão técnica e o Roger chegou com tanta rejeição por causa da sua história como jogador e técnico do Grêmio, pouca gente acreditou que o final do campeonato seria esse. Falar em título e agora dizer ah, o Inter perde a chance de ser campeão, não é que o Inter desperdiçou alguma coisa. O Inter vem se recuperando, vem escalando a tabela. Hoje, fez uma partida ruim fora de casa e perdeu merecidamente para o Flamengo. A gente tem aí os números da partida, os indicadores todos mostram a superioridade rubro-negra e a gente aproveita também para ouvir, claro, os personagens do jogo. Rubro-negros e colorados falaram após a vitória do Flamengo no Maracanã. São três jogos à frente do Flamengo, com oito vitórias, quatro empates e uma única derrota, inclusive o time está a dez jogos sem perder. Queria que você comentasse um pouquinho sobre a atuação da equipe hoje, que foi muito superior, principalmente, teve uma grande atuação, principalmente, no primeiro tempo, e até acabou quebrando aí a sequência de 16 jogos de invencibilidade do Inter. Estou muito feliz pela vitória, foi um grande jogo. Um adversário à altura, que estava brigando pelo título, mas existe essa comunhão, essa sinergia com a torcida. Os jogadores comprometidos durante a semana, em todos os treinamentos, fizeram um jogo impecável, seguiram o plano de jogo de maneira perfeita e acho que fomos justos, acho não, tenho certeza que fomos justos vencedores dessa grande partida. Pelo que me falaram, o Inter foi a primeira vez que o Inter tomou três gols no Brasileiro, não confirmo esse dado, mas me falaram. E, como você falou, 15 jogos sem perder. Não é fácil. Parece fácil, porque nós somos o Flamengo, porque estamos no Maracanã. Então, muitas vezes, a gente dá para o... É natural uma vitória assim, e não é natural. Não é tão fácil, eu falo, não é fácil. Sempre é difícil e por isso que eu valorizo tanto o esforço dos meus jogadores, do que eles fizeram durante a semana, da mobilização que eles tiveram para o jogo e se viu perfeitamente o desempenho deles no campo. Felipe, aqui, lá em Fortaleza, você me falava que, independente de chance de título, poderia te cobrar que a equipe jogaria com vontade até o final e, hoje, realmente, o Flamengo consegue jogar com essa vontade. E tem um jogador que, hoje, não conseguiu ir tão bem assim, que é o Alcaraz, mas é um jogador de muito prestígio, porque ninguém joga na Itália, ninguém joga na Inglaterra, ninguém é comprado por um clube aí no Brasil por mais de 100 milhões, se não tiver muita qualidade. O que você identifica nesse jogador, o que você acha que pode ser trabalhado para que o Alcaraz melhore e consiga mostrar o futebol que a gente sabe que ele tem? Um jogador que, primeiramente, dá tudo pelo time. A gente vê o esforço dele, cada vez que ele erra ou perde uma bola, a gente vê que ele tenta de novo, ele não se esconde do jogo, ele é um cara com muita força e, obviamente, que não está no seu melhor momento, mas é um jogador que dá tudo. E esses jogadores, todo jogador passa por fases, fases boas, fases ruins, fases melhores, de muita confiança, onde até as jogadas que você erra acabam dando certo e tem fases que você não está no seu melhor momento. Ele não está passando por uma fase horrível, porque ele trabalha, porque ele treina muito, porque ele presta atenção nos treinos, ele presta atenção nos vídeos, então ele acaba executando. A execução não está tão fina, mas é questão de tempo. É questão de tempo, a única coisa que eu posso fazer é dar todo o suporte para ele, dar todo o tipo de carinho, para que ele possa superar essa fase que não é tão boa para ser o cara que todo mundo quer que ele seja. Sem pressa, um jogador que assinou um contrato longo com o Flamengo e que tem bastante tempo, precisamos dar apoio e suporte para ele, porque o que a gente pede, a torcida pede, é raça. Então, a raça ele está dando. Depois, a qualidade e a finura com a bola, ela vem às vezes mais, às vezes menos, mas a raça está aí e a gente está vendo isso. O Flamengo tem atuado bem e a gente ter tido um primeiro tempo, de fato, com algumas dificuldades em função de conseguir encaixar ali a marcação a partir do bloco médio-alto, tendo em vista que o Flamengo usa o seu goleiro muito bem para gerar a superioridade e a partir do desequilíbrio tem as inversões de corredor. Hora para o Wesley para o lateral em amplitude, hora para o Mikael do outro lado em amplitude e a partir daí as vitórias e as ultrapassagens. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu ali suportar e defender bem. Talvez a primeira grande oportunidade do jogo tenha sido a nossa, com a finalização do Tabata. A gente sabe que talvez a bola entrando ali, o problema da partida mudava, mas em 12 minutos nós sofremos três gols. Em parte, sofremos outro gol de bola parada, no primeiro pau ali, erramos no conceito do bloqueio e depois, aí sim, numa desatenção no segundo de uma bola parada novamente. Não foi oriundo da bola parada, mas foi como consequência do bate-rebate e o retorno para dentro da área. O segundo tempo eu busquei equilibrar um pouquinho melhor, para a gente não sofrer essas inversões. Coloquei o Fernando para dentro da linha, na fase defensiva, para ampliar a linha e marcar as inversões pela primeira linha. Funcionou, a gente equilibrou o jogo, passou a ter um pouquinho mais de pé na bola e ter mais força nos embates individuais e conseguimos dois gols. Tivemos algumas oportunidades de bola parada, talvez a sorte que o Flamengo tenha tido a partir da bola parada nós não tivemos. Tu sofre um pouco mais com os contra-ataques, mas é isso aí. Eu acho que não invalida nada do que a gente fez até agora. Eu acho que é um grande ano. Nós alimentamos o sonho, sim, da possibilidade de vencer hoje, podendo ficar vivo na briga, porque é assim que a gente vive. A gente tem os objetivos a curto, médio e longo prazo e a gente vive de objetivos conquistados e buscados. A possibilidade de se encerrar hoje, mas foi um grande ano. Temos ainda o desejo de colocar o clube na mais alta posição possível do campeonato. Eu sei que antes da partida os ingressos para o jogo do meio da semana já estavam bastante adiantados e a gente espera a casa cheia, porque uma vitória vai ser importante dentro da nossa programação, para acabar um ano em alta, como está aparentando. Acho que é isso. Roger, hoje o Inter claramente sofreu muito defensivamente, como ainda não tinha sofrido, basicamente, no Brasileirão. E agora vem o Botafogo, campeão da Libertadores, e depois o Fortaleza. Mas especificamente sobre esse jogo contra o Botafogo, é um jogo parecido com esse que teve hoje aqui no Maracanã, pela força do Botafogo, pela intensidade, ainda que esteja comemorando o título da Libertadores. Mas é um jogo parecido? É esse panorama que tu espera para a quarta-feira? De qualidade das peças individuais e do ajuste do modelo coletivo, que deu certo até esse momento, com certeza. Uma característica do jogo, ela é um pouco diferente. E nós estaremos jogando em casa. Então, o fator local, no começo, pesou para o lado do Flamengo, hoje, o horário, o calor, a tranquilidade do adversário em jogar, já com o ano praticamente decidido a seu favor. Isso tudo deu uma vantagem, em alguma medida, no primeiro tempo. Mas acho que são jogos diferentes, mas com o mesmo teor de dificuldade. Isso tudo deu uma vantagem, mas com o mesmo tempo.